Olá! Neste tutorial, vamos aprender a ativar a edição e adicionar recursos e atividades em sua sala virtual. Então, primeiramente, precisamos ativar esse botão de ativar a edição. Feito isso, nós vamos escolher, então, um tópico para ativar a edição e adicionar um recurso ou uma atividade. Vamos lá! Aqui você pode, sempre que tiver um botãozinho com um lápis, clicar e editar. Ao final, Enter. Então, por exemplo, aqui o curso está configurado por semanas. Se tivesse por tópicos apenas e eu quisesse colocar um nome neste tópico, eu poderia colocar aqui. Por exemplo, tópico 1. Mas, atenção, é muito importante que você mantenha um título nos tópicos, nas sessões da sua sala. Pois, o que você escreve aqui no tópico, seja um título, seja mantendo o formato semanal de data, vai corresponder ao que o aluno também vai visualizar no menu lateral da esquerda e ele pode navegar. Se você deixa este título aqui em branco e coloca, por exemplo, só um banner no tópico da sala, o aluno vai enxergar esse menu lateral em branco e isso dificulta um pouco a navegação. Então, sempre mantenha um título aqui em cada sessão, mesmo que você venha a inserir um banner. Podemos também editar essa sessão inicial de cada tópico ou da sala virtual. E aí eu vou clicar aqui nessa engrenagem, editar semana, e vou, então, digitar o meu texto de boas-vindas para os alunos ou inserir uma imagem ou um vídeo, por exemplo, e salvar. Vejam que o meu texto já apareceu aqui. E dentro deste tópico, eu posso, então, adicionar uma atividade ou um recurso clicando aqui neste sinalzinho de mais, onde diz adicionar atividade ou recurso. Aqui eu posso ver todas as atividades ou recursos disponíveis nessa versão, ou eu posso clicar somente em atividades ou somente em recursos. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar uma nova página. Vou dar um título para essa página e vou escrever o conteúdo dessa página. E vou salvar e voltar. Aqui já está o meu recurso. Uma outra possibilidade também, nesta versão, é arrastar e soltar arquivos. Então, por exemplo, eu vou minimizar a tela aqui e arrastei um arquivo, que seria um recurso, aqui para o meu tópico. O mesmo procedimento eu posso fazer também, clicando aqui nos recursos, adicionar um arquivo e eu posso arrastar aqui também, ou eu posso fazer o upload deste arquivo. Para adicionar atividades, o procedimento é o mesmo. Então, eu vou escolher atividades, posso filtrar aqui. Vou escolher, por exemplo, aqui uma tarefa. E vou fazer as configurações necessárias. E no final, vou salvar e voltar. Aqui está a tarefa. Uma opção também que nós temos na edição da sala virtual é, uma vez que o seu tópico já está pronto, mas ele ainda não será mostrado aos estudantes, você tem a opção de esconder essa semana. Então, você já editou a sua sala, ela está pronta, mas este tópico, por exemplo, ainda não vai estar disponível para os estudantes. Então, é só ocultar. Ou então, quando a semana está exibida, você pode também ocultar apenas um determinado recurso que naquele momento ainda não deve estar disponível para os estudantes. Outra questão importante também é a possibilidade de você duplicar os recursos. Então, por exemplo, você vai precisar de três páginas neste tópico. Você pode criar a primeira com as configurações que você deseja e duplicar esse recurso para que depois você apenas edite. E observe que nessa versão do Moodle, ele nos avisa que esse recurso foi copiado. Então, você sabe qual que você deve editar e depois é só clicar aqui no lápis, como já vimos, para editar o título desse recurso. Então, para finalizar, lembrando que aqui temos atividades e recursos. Os recursos você pode utilizar para disponibilizar o conteúdo e as atividades, então, como atividades de aprendizagem, atividades avaliativas, da forma que você considera mais adequado no seu curso ou na sua disciplina. E aí E aí E aí Obrigado.